Amigos internautas, o anúncio que selou o apoio de nove partidos à reeleição do senador Roberto Rocha sacudiu o cenário pré-eleitoral do Maranhão. E esse número tende a crescer. Ainda ontem, dois presidentes estaduais de partidos manifestaram simpatia pela empreitada. Fico imaginando o que passou na cabeça do ex-governador Flávio Dino. Ele que até dia desses voava em céu de brigadeiro, praticamente como o pré-candidato Uno ao Senado. E que, do nada, vê um adversário surgir e se agigantar de uma hora para outra. Diz a lenda que um dia em Serra Leoa, na África Ocidental, num passado muito distante, um deus zangou-se e quebrou o céu. Então, horrorizados, os habitantes viram cair o firmamento, fragmentado em múltiplos pedacinhos de azuis celestiais. Como um vidro translúcido que se partiu. Os gruidas acreditavam que a abóbada celeste desabaria um dia sobre suas cabeças, no fim dos tempos. Belas metáforas do céu que nos cai nas cabeças. A vida é assim. Vez por outra o céu desaba sobre nossas cabeças. Estamos todos sujeitos às intempéries da vida. O inferno existe. E não são os outros, não. Muitas vezes, o inferno está em nós mesmos. De origem bíblica, uma expressão popular explica as razões de um período sombrio marcado por coisas ruins. Consta no livro do profeta Oseias, versículo 7 do capítulo 8. Quem planta vento, colhe tempestade. Talvez tenha chegado a hora de Flávio Dino começar a colher o que plantou. Sigamos em frente, com força e fé.